Me fala então, por que você veio pra Curitiba? Então, aí eu vim pra Curitiba porque Curitiba é mais fácil de... Não é que é mais fácil, como dizem que é uma cidade de primeiro mundo, né? Sempre mais evoluída. A nossa ideia de ter um salão mais evoluído pro público feminino era melhor aqui do que em São Paulo. Inclementar a ideia em Curitiba era mais fácil do que em São Paulo. Você falou que queria montar um salão feminino estilo barbearia. Estilo barbearia. Cerveja pra mulher. Cerveja, um drink, um whisky... Não, se nunca não. Pra ficar um estilo mais moderno, sofisticado, só que ela se sinta bem. Onde a mulher vai entrar no salão e vai falar não, aqui eu vou ficar o dia inteiro, vou ficar tranquila, que tem tudo que eu quero. Aí ela vai ter uma degustação de vinho, que nós vamos ter alguns parceiros também, estamos pensando em fazer umas parcerias. Chegou, tem estacionamento. Ótimo, perfeito. Era o que a gente mais focava. Por conta do lugar pra estacionar. As pessoas têm muita dificuldade em relação a isso, né? Ah, vou no lugar, tem estacionamento? Não. Se tem, ela para, ela vem. E você que veio de São Paulo, isso é uma realidade muito maior. Muito maior. Em São Paulo é, meu, todo lugar que você vai, procura estacionamento, nunca tem. Tem que guardar em outro lugar, às vezes fica até longe. E um local assim, em São Paulo, é muito mais difícil de achar do que em Curitiba, é sensacional. Achei maravilhosa a ideia. Você já tinha aparência aqui? Não, ninguém. Então quer dizer que você veio com a cara, com a coragem, falou, eu vou pra Curitiba e eu vou fazer sucesso em Curitiba. Exatamente. Exatamente, com a cara e a coragem. Vim pra cá, na verdade, eu vim pra cá em maio, foi a primeira vez que eu vim pra Curitiba e a segunda vez foi em outubro pra morar. Olá pra você, cabeleireiro, cabeleireira do Brasil e do mundo. É um prazer estar falando contigo. Nós estamos aqui numa conversa animada, falando sobre o teu início e o início aqui do Eduardo. O Eduardo vem de São Paulo, está começando uma vida aqui em Curitiba, montou um salão bonito, está todo empolgado e querendo entregar conteúdos inovadores e de qualidade para as clientes. Mas existem as dificuldades. Quais são as dificuldades? A dificuldade que ele tem, está tendo, e você também teve ou está tendo no seu novo negócio. O que você precisa saber pra poder dar certo o teu salão de beleza? Nós vamos dar aqui pra você cinco dicas, que são passos importantes que hoje o Eduardo está levando a risca, né? Sim. Está fazendo pra poder dar certo o negócio dele e também vai dar certo se você levar pra você vai dar certo no teu negócio. E estamos aqui também com o Marcelo, da Hayatom Contabilidade, que é contador do Eduardo, contador de vários outros profissionais da beleza, que entende muito sobre a questão de leis e que já viu negócios crescerem, darem lucro e já viu também negócios quebrarem. E é por conta disso que nós vamos analisar aqui o negócio do Eduardo. Podemos, Eduardo? Podemos, vamos lá. Então, fala pra gente. O que você acha ser o principal ponto pra que um profissional possa abrir o seu próprio salão? O principal ponto é ter força de vontade. Porque sem isso você não consegue chegar a lugar nenhum. Se não tiver força de vontade, você não consegue encarar as necessidades da vida. A força de vontade veio porque antes você já tinha um negócio? Não, eu era colaborador. Colaborador. Então você que está nos vendo agora, que trabalha num salão como colaborador, você quer montar um salão? O Eduardo passou por esse momento. Passei. E agora está vivendo um sonho. Com certeza, vivendo um sonho. É fácil? Não é fácil. Nada é fácil. Na verdade, você tem que correr atrás de muitas coisas e se você focar nos obstáculos, você não chega a lugar nenhum. Então você não pode parar. Você tem que sempre seguir em frente, levantar a cabeça e ir pra cima. Quais foram os primeiros obstáculos aqui pra montar esse espaço? O primeiro obstáculo foi achar o local. A gente tinha que achar um local legal, adequado pra cliente, que fosse nos agradar e principalmente agradar a cliente. Foi o primeiro passo. Nós estamos aqui então com o Marcelo. Marcelo, o que você tem pra ajudar todos que estão nos vendo agora, que estão também pensando ou estão num negócio novo, sobre a questão do ponto? Onde que isso vai influenciar em um negócio ir pra frente ou não? É uma questão importante de frisar em relação ao ponto. Muitas vezes o profissional encontra o ponto ideal na visão dele. Tem estacionamento, é o barco que eu quero, vai atingir o público que eu quero. Mas do nosso ponto de vista, falando do nosso ponto de vista, que é importante que ele faça uma recomendação que a gente sempre dá, é que ele procure um profissional, um contador que vai auxiliar nesse processo, fazer uma consulta prévia de viabilidade do local naquele endereço que ele quer, junto ao município. Que é o primeiro passo pra saber se o negócio é viável e é permitido naquele endereço, naquele ponto. Muitas vezes o ponto agrada a ele, os aspectos que ele enxerga, mas legalmente pode ser que haja algum impedimento de instalar o negócio naquele ponto, seja por zoneamento, outras questões que o município pode impor e impedir a execução da atividade naquele local. Que está no bombeiro também, não tem? Bombeiro, licença sanitária, enfim, outras atividades, mas principalmente o urbanismo faz uma verificação prévia do endereço, zoneamento, estrutura do local, enfim, pra ver se é permitido aquela atividade ser exercida naquele endereço. Então, essa é uma dica importante até pra evitar, a gente já vê acontecer, da pessoa gostar do ponto, gostar do local, fechar o contrato de deslocação e depois partir pra abertura da empresa. E aí descobrir depois que não é permitida a atividade naquele local. Então, é sempre interessante, importante essa dica de fazer a consulta breve antes de descobrir se é que o local pode, é permitido, ok, parta pro contrato de locação e pros demais atos de abertura da empresa. Olha, o quão importante é você fazer um business plan, é analisar um negócio antes de abrir, porque, como ele falou, imagina, você abre o negócio, compra as coisas, monta o espaço, no meio de todo esse processo, depois descobre que não pode ser um salão ali. É um sofrimento desnecessário se você analisar toda essa questão antes, né? Existe a questão também de valor, né? Ninguém monta um negócio sem ter nenhum valor pra poder investir. É caro, Eduardo, montar um espaço? Olha, barato não é. É caro, tem que ter um capital bom. Sempre tá contando com aquele valor, mas sempre um pouco a mais, porque sempre tem uma questão de, às vezes, não dar certo uma coisa, e você tem que pagar pra fazer outra, e vai pagando um, vai pagando outro, então você sempre tem que ter um pouco a mais. Porque, senão, você pode estourar aí o seu orçamento e ficar na mão com o salão nem pronto ainda. Isso é interessante, porque esse é um ponto em que se você pensa só no negócio, e se o negócio não der lucro nos primeiros meses? Porque a gente não tem um salário, né? Você tem que conquistar uma cliente, que essa cliente traz outra cliente. Então, esses são seis meses, um ano, que o negócio está estruturado. Agora, se você tem só o valor pra investir no negócio e não tem pra se manter depois uns meses, o negócio vai ficar mal das pernas. Fica. E é por isso que você tem que se programar justamente pra isso. Programa, sempre calcula direitinho. Tente sempre deixar uma reserva pra um ano. Geralmente um ano pra você poder conquistar a sua clientela, igual eu, que vim de São Paulo pra cá, então estou começando do zero. Então, praticamente, vou ter que conquistar novas clientes. Então, isso você tem que ter em mente também, pra não deixar a desejar. Porque senão você fica na mão, fica sem atender o cliente e tem que fechar antes do tempo, antes do prazo. Marcelo, quais são alguns encargos que existem, valores que tem que desembolsar, logo pra montar o negócio? É, voltando a ser as etapas iniciais, então. Concretizar o fato de que pode se viabilizar naquele local, depois vai pras etapas de constituição de fato da empresa, né? Contrato social, depois conseguir um CNPJ, aparato de localização e demais licenças, né? É caro isso? Você pode falar alguns valores? Isso vai variar muito, depende principalmente da questão municipal, depende do município, porque a empresa vai ser aberta, algumas taxas variam em relação a cada município, né? Mas um custo, em geral, assim, básico, que a empresa vai gastar pra se constituir, deba dirá em torno de, em torno de uns mil e poucos reais, né? Custo de abertura total, né? E isso pra o começo, né? Depois aí vem a outra questão, que aí é escolher um regime tributário, normalmente o simples nacional, por causa dos salões, né? E aí a tributação em cima do faturamento, enfim. Mas aí eu, um ponto já depois, no salão, faturando e tendo o andamento normal já. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Pra todos vocês agora, tá? Digamos que eu não entenda nada, vou fazer aquelas perguntas. Eu tô com um dinheiro lá e quero montar um negócio. Sou o Eduardo aqui, quero montar o salão, ok? E eu só penso nos móveis, só penso nos produtos, só penso no espelho, só penso na iluminação, só penso no seu ambiente, e penso em alguma divulgação que eu vá fazer, né? Do meu jeito. O que mais eu tenho que me preocupar pra montar o negócio, pra que, ao vir a fiscalização aqui, o meu negócio não seja embargado? O que precisa ter no salão pra que eu possa estar na lei com ele funcionando? Vamos lá, consegue listar algumas coisas pra mim? Consegue. São os documentos básicos, né? A primeira coisa, você vai fazer as consultas prévias que vão te possibilitar, em cima disso, registrar o contrato social da empresa, no caso, de ser uma sociedade, né? Ou pode ser uma empresa individual também. Aí, em cima disso, você vai ter o CNPJ, que é a certidão de nascimento da empresa, digamos assim. Então, o primeiro ponto é ver se o ponto em si, ele é permitido ser salão. Legalmente viável pra executar a atividade. Certo. Isso cumprido, se vai com o registro do ato da empresa. Que aí, o nascimento da empresa vai nascer na junta comercial, e, por consequência, na Receita Federal, com a criação do CNPJ. Então, transformar isso numa empresa. Passou a ser empresário. Passou a ser empresário. Porque se você quiser montar o negócio só por montar o negócio, não sai o alvará, que é o outro ponto, né? Isso. Isso é na etapa seguinte, porque a gente pode falar em três órgãos, né? Federal, estadual, municipal. Três âmbitos, né? De registro. Federal, CNPJ, municipal, alvará. E aí, tem uma série de outras licenças que vêm junto, licença sanitária, que o estadual vai ter que ter também, né? Junto ao município, por causa das atividades. É inevitável, vai ter que ter certificado de bombeiro, né? Para atender a estrutura de segurança do local, né? Também está vinculado a isso, ao alvará. Uma exigência prévia, inclusive, para sair o alvará e ter o certificado de bombeiro, o laudo de mistura do bombeiro aprovado. Licença sanitária vem na sequência do alvará de localização também. Então, esses são os documentos chaves, digamos, que tem que ter dentro do salão para o caso de uma fiscalização venha a acontecer. Gente, esse vídeo, eu sei que ele está ficando longo, é um assunto importante. Talvez você, que não seja profissional, não seja cabeleireiro, não esteja vivendo esse momento, não dê a tamanha importância que é isso. Porque você, como colaborador, talvez pense, ah, isso deixa para o dono do salão, mas se chega um momento em que você queira montar um negócio, é muito importante que você saiba esse passo a passo, esse BH, para que o negócio possa dar lucro, né? Porque todo mundo quer ter um negócio que dê lucro, né? Sim, com certeza. Ninguém está aqui para brincar, né? E ninguém está aqui também simplesmente para brincar de ser empresário, né? Não, não. A gente quer ter um negócio que dê lucro. Então, por favor, se você não é inscrito no canal, se inscreve, me dê o teu joinha aqui, do like e comente aqui. E a gente vai continuar conversando sobre esse assunto ainda. Eu sei que esse vídeo aqui vai ser um pouco maior do que o normal que você vê aqui no canal. Eu vou ter, talvez, um segundo vídeo para poder explicar mais coisas ainda logo em sequência, então fique ligado. Mas fique comigo aí, porque existem outros pontos importantes que você precisa saber para que você possa montar o negócio, não somente o montar, mas para que possa dar certo. Eu vou continuar perguntando agora aqui para o Eduardo sobre o público, Eduardo. O público. Qual era o público que você atendia lá em São Paulo? O público-alvo, na verdade, que nós atendíamos lá eram as clientes que procuravam qualidade. Sempre procuravam qualidade no serviço, um bom atendimento, e é o que nós procuramos aqui também. Na verdade, o que elas procuram aqui. Então, nós trouxemos isso de lá para cá para poder atender esse tipo de cliente que procuram qualidade no serviço. É muito comum entre nós falarmos, existe o público A, o público B, o público C, o público D. Sim. O público A, hoje, é uma fatia muito pequena e está muito isolado em poucos ambientes. O público B é o que a gente atende na grande maioria. O público C também faz em casa, mas também faz em salão. O público D só faz em casa, então a gente não pega esse público. Não. Que é o público que alto se atende, atende a filha, atende a mãe, então é o público que a gente não atende. Mas saber que enquanto, nos últimos tempos agora, muito mais o público C está tendo condições de poder também gastar nos salões e não ficar fazendo coisas em casa. O público B também está sendo atendido em salões que normalmente se atendiam ao público A. então meio que ficou tudo misturado. Sim. E é lógico que você aqui tem um espaço que vai oferecer para a cliente, não importa qual seja o nível dela financeiro, ela vai se sentir muito bem aqui dentro, porque mesmo a cliente mais humilde, ela quer ter um atendimento de rica. Com certeza. Aqui o espaço que nós fizemos foi justamente para isso, atender todos os tipos de público. Que legal. Existe um outro ponto importante também em que o Eduardo teve que pensar muito bem e você também tem que pensar antes de montar o negócio que é quem é o teu público-alvo. Porque isso vai caracterizar o teu local, o teu espaço, os produtos que você vai ter, o tipo de serviço que você oferece, porque o teu público-alvo é mulher, é homem, é criança, são jovens senhoras, são pessoas mais descoladas e ousadas, são pessoas mais conservadoras, qual é a faixa etária de idade do teu público. Por quê? Porque é isso que vai caracterizar o teu ambiente também, né? Sim. E você, quem é o teu público? Ou pelo menos, quem era o teu público ao que eu atendi em São Paulo? Na onde eu atendi em São Paulo eram todos os públicos, toda a faixa etária de idade, nova, um pouco mais velha, ou mais moças, senhoras. Então assim... Mas um público feminino? Sim, um público feminino muito grande, um público feminino grande. Então a ideia de vir pra cá foi isso. Antes de vir pra cá pesquisamos bastante, perguntamos pra vários clientes o que que elas tinham vontade de ter em um salão. O que que elas mais desejavam ter em um salão? E muitas entraram no ponto de ser, ah, eu gostaria de ter uma cerveja. Que é uma coisa simples, que é onde você vai numa barbearia hoje e tem uma cerveja. Calma aí, calma aí. A mulher falou pra você que queria... Que queria ter uma cerveja. Pra tomar cerveja. Pra tomar cerveja. Vai lá, então vamos lá. Então eu acho que assim, porque o que que acontece? Ela queria ter um ambiente mais descontraído, um ambiente onde ela pudesse chegar e relaxar. Geralmente quando uma cliente vai fazer um trabalho que demore um pouco mais, que seja um reflexo ou alguma coloração, ela demora mais no salão. E às vezes ela fica muito tempo focada no celular, fica desconfortável. Então ela quer um ambiente onde ela possa relaxar. E hoje nós viemos com a ideia aqui em Curitiba, viemos com essa ideia de deixar a cliente o mais relaxada possível no salão. onde ela possa entrar e falar, não, hoje aqui eu fico o dia inteiro e tô tranquilo. Então quer dizer que você vai arrastar o lavatório pra colocar a mesa de sinuca? Não, mesa de sinuca eu não digo, mas vai ter alguns drinks pra ela poder degustar, vai ter... Vamos fazer alguns eventos, lógico, vamos pegar algumas parcerias. Aí nós vamos fazer um final de semana... Vai ser um final de semana do vinho, ela vai poder degustar vinho, degustar uns petiscos. Então vai ser uma coisa bem descontraída, bem diferente pra cliente poder ficar mais envolvida com o nosso trabalho. E não perceber o tempo que ela ficar aqui dentro também. Essa é uma proposta muito boa. É, estamos focados nisso, na verdade. Estamos procurando também alguns parceiros pra quando aqui em Curitiba nós percebemos que tem muita cliente que tem animal, cachorro principalmente. Então nós queremos fazer uma parceria com o pet shop, o cliente vem aqui, faz o cabelo, leva o cachorro pro pet. Aí depois o pet traz o cachorro aqui e ela vai embora. Com o cabelo feito e o cachorro já foi pro pet. Estacionamento, a mesma coisa, temos um estacionamento muito grande. vamos deixar o carro da cliente no estacionamento, futuramente ela vai fazer o que? Deixa o carro no estacionamento e leva o carro pra lavar. Aí quando ela sair, ela já sai com o carro lavado. E você tá vendo essas parcerias? Estou vendo essas parcerias também. Isso chama-se proposta de valor, que é o que? É algo a mais que entrega. Então a questão aqui é superar a expectativa. Superar a expectativa. Então se você oferece um serviço, quais são os serviços que você oferece? Aqui nós oferecemos o serviço pra cliente coloração, corte de cabelo, escova, aí tem pé, mão, sobrancelha, tudo, um monte. Tudo que bom e beleza da mulher. Isso, nesse caso, o que nós queremos fazer também? De repente, nós temos uma sala depilação, micropigmentação, procurando os parceiros pra poder fazer esse tipo de trabalho também, que é uma coisa que a cliente sempre procura. Então, envolver algum trabalho de estética junto com o trabalho de cabelo, de tudo, que é tudo um conjunto, né? Então, calma aí, você que tá vendo agora e é de Curitiba ou região, vai abrir uma oportunidade pra você aí, ok? Mas espera aí, fica até o final, porque pode ser que você tenha uma oportunidade de trabalho aí. Calma aí, a gente vai continuar aqui, por quê? Porque nós estamos salientando aqui pelo menos cinco pontos que você precisa saber pra poder ter um negócio que dê lucro, pra poder montar um salão que dê certo, ok? Nós estamos falando aqui sobre proposta de valor. O que é proposta de valor? É o que você entrega de diferente que o vizinho não entrega. Porque além dos serviços que ele oferece, ele também quer entregar mais pra cliente. Sim. A cliente vai sair daqui mais encantada, porque na verdade é a experiência. É a experiência. Nós queremos montar pra cliente uma experiência única, onde ela venha no salão, tenha essa experiência e saia daqui pensando nessa experiência, onde uma próxima vez que ela voltar, ela vai ter a mesma experiência ou até melhor. Existe essa questão de experiência que é uma coisa que roda o mundo, que é a experiência UAU. Já ouviu falar? Sim. Que é quando a cliente, isso faz uns 2, 3 anos já e isso roda pelo mundo, que é quando a cliente ela entra dentro e fala assim, UAU! Essa expressão é uma expressão máxima de contentamento. E quando a cliente ela sai do espaço em que a gente atendeu e além do serviço oferecido, ela ficou encantada, o ambiente a encantou, os serviços a mais também a encantam, é tudo para dar certo, é lógico que ela vai sair feliz, vai sair falando bem, vai voltar e vai trazer mais amigos. Com certeza. Com certeza. E para que tudo isso possa dar certo sempre, o que você acha que você precisa fazer mais? Porque você montou, você já sabe qual é a cliente que você quer, você vai ter atrativos para trazer esse cliente aqui, ou você está pensando nesses atrativos para trazer a cliente aqui, quais são? Quais são esses atrativos? Como que você vai fazer a cliente ela passar na rua ali, ela olhar para cá? O que que você vai fazer para poder atrair a atenção dela? Porque tem tanta gente oferecendo esse serviço de cabelo, serviço de beleza. Como que você, o que que você vem pensando assim em fazer para fazer ela parar e olhar para você, para o seu salão entrar aqui? Hoje em dia, em relação à divulgação, que nós falamos do nosso local e tudo mais, nós pensamos muito em divulgação Instagram, que está em alta hoje, Instagram, Facebook e também o famoso boca a boca. Nós vamos também pegar algumas empresas, fazer algumas parcerias com essas empresas para elas poderem presentear as funcionárias com uma escova ou um pé e mão, esse tipo de coisa vai fazer ter um fluxo melhor no salão. E através disso, ter também aquela famosa divulgação do boca a boca. Em relação à divulgação, como eu falei, do Instagram, nós vamos usar o Facebook e também o WhatsApp para poder ter uma ligação direta com a cliente, ela vai se sentir mais importante em relação a isso. Tendo esse contato direto com a cliente vai ser muito melhor, ela vai se sentir muito mais confiante em chegar no nosso espaço. Esse é um ponto interessante. Por quê? Porque até a gente estava conversando antes aqui e existe sempre o desejo de fazer panfleto, de colocar outdoor e fazer muita divulgação com os meios antigos. mas de verdade, hoje se você não está aqui, a cliente não olha para você. E tem gente que usa isso para fazer ligação ainda. Quando a pessoa usa isso para fazer ligação é idoso. Se você vê uma pessoa ligando, é porque é uma pessoa idosa. Porque as pessoas de hoje, elas só se comunicam assim, mandam áudio, é tudo por mensagem. Não que você não vá fazer ligação, você é idoso por fazer ligação. Mas é essa relação de hoje. Hoje se você não está mais atingindo a pessoa pelo celular, porque é onde ela enxerga, porque você vai ver, a gente percebe isso com as nossas clientes, se ela só vê uma revista se a bateria do celular arreou. Porque se ainda tiver ainda como mexer no celular, ela sempre vai estar no celular. Então você tem que estar sim no Instagram, estar no Facebook, estar se relacionando com ela pelo WhatsApp, mandando uma lista de transmissão, que é aquela lista que você pode mandar para mais de 250 pessoas de uma única forma, de uma única mensagem, se você não sabe ainda, coloca aqui no YouTube e você vai ver uma criancinha de 11 anos ensinando a fazer uma lista de transmissão para o WhatsApp. Agora, gastar com conflito, com ferramentas, se você gastar com conflito, você vai gastar uns 500 reais para fazer lá 1 mil conflitos. Sim. Se você gastar 500 reais no Instagram, você consegue alcançar 50 mil pessoas em Curitiba. Olha a proporção de pessoas que você alcança. Sim, é bastante. E a forma mais direta em que ela realmente vai perceber. Porque se você fizer um conflito e for entregar no sinal, a tua cliente não está no sinal. A tua cliente não vai abrir o vidro e vai pegar um conflitinho para entrar no salão. Se você nunca vai ver uma pessoa vendendo uma Ferrari no sinal, você vai ver uma pessoa com um carrinho popular talvez no sinal, que é esse que vai abrir o vidro e vai pegar. Mas por serviço que você quer oferecer e talvez o padrão que você quer entregar, essa cliente não vai pegar um conflito. E se ela pegar, ela vai jogar fora, talvez pegue por respeito. Então você tem que estar sim no celular. Porque essa é a forma de você... É o melhor canal para você alcançar a tua cliente. Já foi época de TV, já foi época de rádio. Hoje é o celular. Esse é o melhor canal. E o relacionamento se dá também por mensagem em Instagram, por mensagem em Facebook e por mensagens em WhatsApp. Bom, esses foram os cinco pontos que nós acho que falamos mais do que cinco aqui. De como você pode montar um negócio e fazer esse negócio dar certo. O Marcelo está aqui coçando a língua para poder falar mais para você sobre como você pode se enquadrar na lei. A lei é boa ou a lei é ruim? É boa para o colaborador? Quem é o colaborador? É o profissional que trabalha no salão. É boa para você? Ou é boa somente para o dono do salão que for uma questão levantada? Nesse vídeo não vai ter como mais explicar isso. Então, eu quero que vocês se comprometem. Se compromete para a gente gravar mais um vídeo, Marcelo? para que você possa explicar isso para eles mais desde que isso seja interessante para você. Então, se você quiser saber mais sobre a questão da lei salão parceiro, se compensa ou não você se enquadrar na lei, por favor, comente aqui. E dependendo do número de comentários, nós iremos fazer esse outro vídeo. Porque tem que ser interessante para você. Foi muito bom passar esse tempo aqui com você. Muito obrigado pela experiência, muito obrigado pelo que você está vivendo e poder contar agora para eles todo esse teu início. Então, é o seguinte, você que inspirou até agora para ver o vídeo e já está todo esse tempo porque foi um vídeo mais extenso do que o normal, você tem uma oportunidade agora. Você que mora em Curitiba ou mora na região aqui em Curitiba, o Eduardo, ele está oferecendo uma oportunidade para quem é cabeleireiro, para quem é manicure, manicure, esteticista, depiladora, micropigmentação, maquiagem. Maquiagem. Ele tem um espaço legal. Ele tem aqui, pelo que eu estou vendo, eu tenho mais cinco, seis cadeiras de profissionais para milhaireiros. O espaço cabe em mais profissionais. É um espaço aconchegante, é um espaço iluminado, é um espaço gostoso. E você pode fazer parte da estrutura, pode fazer parte dessa equipe aqui para trabalhar nesse novo salão que tem um espaço legal, com um estacionamento bem amplo, com várias lojas em volta. Realmente vai ter um fluxo de pessoas aqui bem interessante. Eu acredito que logo você vai ter um movimento bem legal. Faz uma semana que você abriu, né? Uma semana. Uma semana. Então, se você estiver vendo esse vídeo agora, talvez tenha passado duas semanas que esse espaço ele tem abrido. Então, é o seguinte, do lado do nome dele, aqui do Eduardo Romaneto, vai ter um telefone, que é o WhatsApp dele. Pode ser o WhatsApp? Pode, claro. Tem o WhatsApp e você entra em contato oferecendo esses seus serviços, oportunidades de trabalhar junto. Ele vai fazer uma entrevista com você e se você tiver alguma afinidade, você pode ter oportunidade de trabalhar aqui nessa estrutura. ok? E dependendo do número de comentários que tiver aqui, vamos ter o próximo vídeo depois com o Marcelo. Tá certo? Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Estava muito bom esse tempo falando aqui com vocês, intrigando esses conteúdos para eles ali, conteúdos que são relevantes e são tão importantes para quem está começando o negócio. Acredite, essas informações fazem toda uma diferença para quem está começando. Porque aonde vamos buscar a informação? Essa informação? No contador, alguém que está começando, é difícil ter esses contatos, né? Então, esse vídeo é muito importante e ele não pode ficar somente com você. Por favor, compartilhe para outros profissionais que estão começando ou que querem montar o seu próprio negócio. Me dê o teu like aqui, tá? Para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas e comente o que você achou, quais são as suas dificuldades e também sobre a oportunidade de termos uma continuação falando sobre essa lei, se ela compensa ou não. Muito obrigado a vocês. Eu que agradeço. Obrigado a todos que estão assistindo agora. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço.